Oi, minha amiga dona de casa, que acabou de ligar a televisão. Onde que nós estávamos? Na padaria. Todo mundo sabe que a salvação dos pobres é o quê? É o pão. Muitas vezes você tá dentro de casa, não tem um prato de arroz pra dar seu filho, não tem um feijão, não tem... Maolese. O que você dá pra encher a barriga de seus meninos? Com abraço. Não, você dá um pão. Para de preparar as reportagens. Ah, desculpa. Chega aqui comigo a câmera. Vamos mostrar aqui essa vitrine. Aqui nós temos na faixa etária de dois tipos de pão. Um pão sem nada e um pão com coisa. Mas não é esse pão aqui que você, brasileira, tem condição de comprar. É o pão dormido que será a nossa dica de hoje, moça. De quantos que tá o quilo do pão dormido? Um real o quilo. Olha, combinado. Gente, mas isso é música, por meus ouvidos. Um real o quilo. Aquele pão que você taca na cabeça de uma pessoa, traumatismo crâniano na hora. É esse pão que nós vamos ensinar. O milagre da multiplicação dos pais. O que é que a gente faça um pão? Parofas de pão. Bolo de pão. Foginho de pão. Torta de pão. Pão dormido. Estroganoff de pão. Escoginho de pão. Tudo você pode fazer com pão. Ah, mas você vai fazer uma coisa mais chique. Ah, uma curra mais rebuscada pra receber um parente. É, muitas vezes o parente não merece. Mas a gente quer esfregar na cara dele, que a gente sabe fazer uma receita diferenciada. Pizza de pão. Pegaremos o pão. Vai partir ele com serrote em várias fatias. Temos aqui a base da pizza. Você sabe que a gente não tem condição. Então a gente vai fazer quatro fatias do mesmo queijo. Dá na mesma. Olha pra você ver o que temos aqui. Temos a pizza. Quatro queijos de quatro fatias. Ah, mas que você tem tolerância à lactose. Ah, tem tolerância à lactose? Mentirosa. Você é pobre. O pobre não tem tolerância a nada. Pode comer qualquer coisa que não passa mal. Mas, Rô, eu queria crescer macho na pizza portuguesa. Papel e caneta na mão pra essa dica da pizza portuguesa. Fritou um ovo. Tacou na pizza. Pá. Colocou no forno. Temos a pizza portuguesa. Mas, Rô, você quer crescer macho? Quando os caras queriam achar que não tem presunto. Não tem problema. Presunto é uma coisa que você nunca comeu. Não sabe nem o sabor. Vamos jogar uma coisa que tem mais a ver com o nosso paladar? Mortandela. Sim, mortandela. Infelizmente, tem tanta pizza portuguesa que já faltou no pimentão vermelho. Acorda, dona de casa brasileira. Nós sabemos que o pimentão vermelho é uma coisa que você nunca vai ter condição de comprar. Corta. Ai, eu fiquei chateada, amor.